Oi, gente! Vocês estavam com saudade de mim? Eu vim aqui hoje pra fazer uma coisa que assim... Sabe aquela... Quando você vai na casa da sua mãe, que você leva uma marmita pra casa? Eu vim aqui hoje pra fazer uma coisa que pode ter muitos recheios, que pode ter recheios vegetarianos, pode ser carnívoros, pode ser qualquer coisa assim, eu vim hoje aqui pra fazer panqueca! Panqueca é uma coisa extremamente difícil de fazer. Você tem que ter muita habilidade pra isso. Olha que dificuldade! O óleo, dois ovos, sim, vou quebrar aqui dentro, porque eles estão super fresquinhos, tá? O leite, o sal, quase caí. Vou dar uma batidinha aqui, pra começar. Agora eu vou voltar aqui, vou pôr um pouco da farinha. Já vou pôr tudo mesmo. E vou bater mais um pouquinho. Difícil, né? Tá pronto. Bora pra frigideira. Ó, gente, minha massa batida. Eu peguei uma frigideira super antiaderente, mas eu botei aqui, ó, um pouquinho de óleo. Vou até tirar um excesso aqui. Botei minha massa aqui num bolzinho. Botei um pouquinho no centro da frigideira. Dou uma espalhadinha aqui assim, ó. Você viu? Eu só coloquei, ó. Ela já tá andando aqui, ó. Uh! Ó! Isso é o mais legal de fazer panqueca. Deixa eu dar uma tostadinha. Vou fazer mais. Ó, nossas panquecas estão aqui prontas. Gente, não necessariamente elas têm que ficar redondinhas, bonitinhas, entendeu? Elas podem ficar tortinhas, não tem problema. Eu tô usando um recheio de carne moída. Mas você pode colocar frango com requeijão. Você pode colocar ricota com espinafre. Você pode colocar o recheio que você quiser. Como aqui, eu só tô ensinando a fazer a massa, a carne moída. Eu já tenho em outro vídeo nesse canal. Bota a carne moída. Vem aqui, ó. Segurou. Vem com calma. Dá uma enroladinha. Tem gente que fecha aqui. Pra fechar aqui é muito fácil. Você segurou aqui com uma mão, dobrou com a outra. Mas você não necessariamente precisa fazer isso. Você pode colocar ela aqui assim, o inteiro, ó. Tum! No seu refratário. Bota sempre com a dobra pra baixo. Porque aí, ela não vai ficar. Não vai se enrolar. Bota o recheio mais pro cantinho. Pega com cuidado e põe a dobra pra baixo. Vou pegar mais um. Como o meu refratário é muito pequeno, eu vou montar três. Vou pegar o molho de tomate. E vou pôr no forno pra gratinar um pouquinho. E nossa panqueca está prontinha, gratinada. Você também pode fazer ela com molho branco, se você quiser. Tem a receita aqui no canal e em outro vídeo. Vamos ver se ficou boa? Pega panqueca, né, gente? Assim, ter uma massa fácil dessa... Olha que delícia. Isso lembra almoço da minha avó. Eu sigo meu próprio canal pra eu ser avisada quando eu mesmo posto vídeo, entendeu? Sabe por quê? Porque eu não gosto de perder nem as minhas próprias receitas. E se você não quer perder, vai aqui, me dá um like. Se inscreve no canal pra você receber um e-mail de que tem receita nova. E faça essas coisas bem boas. Por que comer, gente? Comer um dos prazeres, os maiores prazeres, uma das maiores delícias da vida, não é? Vai lá no Instagram, posta uma foto, bota a hashtag receitasmitoscano e me segue lá também, arroba melina toscano. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!